Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Lembramos a você que, infelizmente, por problemas técnicos, esse programa hoje está sendo gravado. Deputado, a gente percebe que está chegando aí a hora da votação. O que me disseram hoje foi que o PMDB, no momento que ele fecha a questão, e hoje está anunciado aí que o PMDB vai fechar a questão em prol da reforma da Previdência, vai ficar fácil votar o projeto. O senhor acha que dá para votar semana que vem? Acho que dá. Eu só discordo do seu adjetivo, de fácil. Eu acho que qualquer tema que envolve Previdência e que, naturalmente, precisa de um coro constitucional de 308 votos, é sempre uma votação muito dura, muito difícil. É, no governo Fernando Henrique, faltou um voto, do Antônio Candir, que votou errado, disse que votou errado, se confundiu na hora, mas, enfim, o projeto terminou que não foi votado e foi preciso depois fazer uma emenda aglutinativa. É verdade. Que o autor, o relator da emenda foi, inclusive, o presidente Michel Temer. E agora, como é que o senhor vê? O governo vai ter, já tem, vocês já estão fazendo conta? Eu soube que o senhor teve uma reunião com o presidente na terça-feira. Nós tivemos uma reunião hoje, pela manhã, com os líderes do governo e do Congresso, alguns ministros da articulação política. E o grande esforço que se faz nesse momento é exigir, não é a palavra certa, mas solicitar de maneira muito intensa que os partidos fechem questão, partidos da base fechem questão. Porque isso estará ao deputado, que se sente inseguro para votar, até a condição de dizer, peraí, a sua base, olha, eu votei porque o meu partido fechou a questão. Eu fico, às vezes, assim, sabe, eu fico muito triste quando eu vejo algum colega e falo, olha, eu sei que isso é importante para o Brasil, eu sei que isso é decisivo, mas eu não tenho coragem de votar, eu só voto depois da eleição. Eu nunca fiz essa conta de votar ou deixar de votar em determinada matéria por conta da eleição. Por que quem deixa para votar depois da eleição é um sujeito que é a favor da Previdência, aí quer ir para a eleição mentindo para as pessoas, dizendo que vai continuar contra a Previdência, e logo depois da eleição trair o que ele falou e votar a favor. Então, estou falando aqui na televisão, sou contra, sou a favor da reforma. Nesse momento, serei durante a eleição e serei depois da eleição. Agora, tem muita gente que acha que esse assunto é testado. Quem quiser votar em mim, nessas condições, vota. Quem achar que não deve votar, não vota. Tem muita gente que acha que esse assunto... A política mudou muito ultimamente, né? A gente sabe hoje que aquele político de tapinha nas costas, de sorriso fácil, está em extinção, né? As pessoas querem posição, né? Eu espero. Ou de um lado ou de outro. Eu espero, e acho que as pessoas no Brasil de hoje tenham maturidade para compreender que o político bom não é aquele que só fala coisa boa. Porque, infelizmente, nem na vida pessoal, nem na vida política, não existem só notícias boas. Você tem hora que tem que dizer não para o seu filho, que você ama, mas você tem que dizer não, porque não dá para fazer aquilo, porque não há possibilidade de se atender a todas as vontades. É óbvio que ninguém faz uma reforma da Previdência por perversidade, mas nós estamos diante de um quadro em que a Previdência já consome, nesse ano de 2017, quase 60% de tudo que o Brasil arrecada. Segundo o ministro Henrique Meirelles, no prazo de 10 anos, consumirá 80% de tudo que o Brasil arrecada. Agora, deputado... Sobrará 20% para fazer saúde, educação, segurança e investimento. E pagar a folha. Aí, pagar a folha. Aí, o que acontece? O país acaba. Ou acaba, ou então vai ter que fazer o que já foi feito. Em Portugal, na Grécia, onde se cortou as Previdências pela metade, as aposentadorias já existentes pela metade. Ou deixa de pagar, né? Nós não chegamos lá, mas vamos chegar no momento que isso será o único remédio se não fizermos a reforma agora. Agora, deputado, uma coisa que a gente percebe, eu já ouvi de muitos deputados no Congresso, que o melhor seria discutir esse tema na campanha eleitoral, para que a população não ficasse iludida em relação a esse tema. Ou seja, que a reforma é necessária, então todo mundo levaria isso para a mesa, vamos debater como é que vai ser, cada um já fazia ali o seu projeto de reforma da Previdência e a sociedade escolheria o que considerasse mais atrativo. O senhor não acha que seria uma boa isso aí também, não? Já ouvi tanto deputado falando isso. É claro que a gente pode deixar a reforma para mais adiante, mas o modelo previdenciário que existe no Brasil hoje é como um câncer, que está a cada dia se alastrando e corroendo mais as condições macroeconômicas do Brasil. Se nós adiarmos essa reforma para daqui a um ano, consequentemente já não poderemos mais fazer a reforma que estamos fazendo agora. Haverá de ser uma reforma muito mais dura. Aí vai ter que ser o texto original do governo. O texto original do governo, porque não tem como esperar. Essa conversa de debater na campanha, isso é mentira. Quem conhece como eu, que já disputei 11 eleições, a prática política no Brasil, não existe ninguém debater um tema técnico como Previdência em campanha eleitoral. Não dá, porque é um tema muito complexo mesmo. Você tem vários pontos do tema que a gente sabe que não se debate em uma campanha eleitoral. Ou seja, a melhor saída é aprovar agora, então. Eu acho que temos que tomar uma decisão. Quem quiser votar a favor e votar com responsabilidade, vota. Quem quiser votar contra e vai arcar com as consequências, porque mesmo quem está votando contra, sabe que o Brasil precisa dessa reforma. E mais, quem está votando contra essa reforma está votando a favor de privilégio. Eu assumo essa frase sem nenhum constrangimento. Os deputados que votarem contra essa reforma estão votando pela preservação de privilégios. Porque o que essa reforma acaba é com a possibilidade de, eu que sou deputado, e talvez muitos estejam pensando nisso, continuar ganhando R$ 33 mil de aposentadoria. Que o juiz, que o promotor, que o alto funcionário público continue ganhando R$ 33 mil de aposentadoria. Enquanto 98% dos brasileiros, que não são funcionários públicos, continuem a só poder se aposentar com R$ 5.531. Isso é privilégio. Quem votar contra essa reforma vai votar para que o juiz, o promotor, continue podendo se aposentar com 50 anos, mais ou menos. Enquanto que o homem do campo, que eu falei aqui há pouco, todas as dificuldades da sua vida, só pode se aposentar com 60. Meu Deus, que país é esse que permite que um juiz que trabalha no ar-condicionado, no gabinete, se aposente com 50 anos e que o promotor só possa se aposentar com... O promotor não, o trabalhador. Que o trabalhador rural só possa se aposentar com 60. Não existe. Então, quem votar contra o texto que está aí, estará votando pela preservação de privilégios. privilégios dos mais ricos, que sempre conseguiram manter essa sua condição ao longo dos tempos no Brasil. O Brasil tem mudado. A lei penal passou a valer para todo mundo. A gente tem visto aí, deputados, pessoas poderosas terem sido presas, empresários, pessoas poderosas têm sido presas. A realidade do Brasil em relação a essa universalidade da lei passou a valer faz pouco tempo. Não é possível que no âmbito previdenciário nós venhamos a manter privilégios. E continuemos, se não aprovar essa reforma, e continuemos a fazer com que a Previdência Social no Brasil seja o maior instrumento de transferência de recursos do planeta. Mas transferência de recursos do pobre para o rico. Do pobre para o rico. Porque, repare bem, o déficit da Previdência Social no Brasil, dois terços é distribuído pelo pessoal que está na iniciativa privada. Dois terços. Ou seja, é mais do que o restante. Dois terços. Mas esses dois terços que eu estou me referindo, do déficit, é distribuído entre 29 milhões de aposentados. 29 milhões. de aposentados. Um terço de todo o dinheiro que é o déficit da Previdência é distribuído por apenas 700 mil aposentados. Que são os servidores públicos. Que são os servidores públicos. Vamos dizer que... Ou seja, 700 mil servidores públicos é que valem a 15 milhões de... Que é um terço, né? 700 mil funcionários públicos correspondem ao déficit de 15 milhões de brasileiros de iniciativa privada. Mas peraí, deputado, quando esses servidores públicos passaram no concurso e decidiram ser servidores públicos, eles fizeram um projeto de vida. E nesse projeto de vida estável, eu vou contribuir 100% com o meu salário e lá na frente eu vou me aposentar com o salário integral. Na iniciativa privada eu terei FGTS e tal, mas não teria uma aposentadoria integral. Quer dizer, não é um corte de direitos e não é uma traição a essas pessoas que fizeram concurso, que estudaram e que estão agora sendo traídos pelo próprio Estado? Você não tem projeto de vida, não? Tenho. Nunca fui funcionário público, não quis ser. Eu também tenho, você também tem. Quem está me ouvindo, todos temos projeto de vida. O que não é justo é que o Brasil banque um projeto de vida absolutamente desproporcional em relação à população do Brasil. A regra está mudando, mas você está dando as pessoas uma possibilidade de transição. Eu sei que eu tenho uma amiga, o marido ajudou na elaboração desse projeto e ela dizia assim, como é que ele agora vai mudar? Eu comecei a trabalhar, eu fiz concurso com 20 anos, eu comecei a trabalhar cedo para poder ter minha aposentadoria integral e agora ele não quer deixar. Quem está, quem está, a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte. Quase se separou, deputado. Não, espera aí, essa questão de integralidade não está sendo mudado absolutamente nada, rigorosamente nada. Nada, 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 nada. A possibilidade de uma pessoa no Brasil, funcionário público, ter a integralidade só existiu até 2003. Até 2003. Até 2003. Quem entrou a partir de 2003, né? O presidente Lula fez uma reforma na Previdência, uma reforma constitucional na Previdência e acabou com a integralidade. Mas para quem entrou a partir de 2003? Então, quem entrou a partir de 2003 não tem direito à integralidade. E no nosso projeto, todos aqueles que entraram antes de 2003 estão tendo a sua integralidade garantida. Ninguém está mudando isso. Mas não tem um negócio de aumentar a contribuição também? Não, não, não. Está mudando a idade. Está mudando o aposentado? Está mudando apenas a idade. A idade mínima para a idade. Está mudando que a pessoa que entrou em 2003 vai se aposentar com 65 anos, para ter integralidade. Essa é a única coisa que mudou. Não mudou mais nada. A pessoa que entrou em 2003 continua tendo direito à paridade e à integralidade, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Para quem entrou até 2003. Até 2003. É, as regras atuais. Porque todo mundo que fez concurso público a partir de 2003 já fez o concurso sabendo que não tinha integralidade. Sabendo que não tem. Não tinha. Estava submetido às regras novas que não dão a integralidade para ninguém. É bom a gente explicar. Integralidade é quando a pessoa se aposenta ganhando o mesmo salário na aposentadoria que tinha enquanto estava trabalhando. E paridade é essa mesma pessoa ter o mesmo aumento, um aumento igual a quem está na ativa. Então, toda vez que sobe o salário de quem está trabalhando, sobe o salário da aposentadoria. Pois é. E para complementar esse salário, a indicação e tudo leva a isso é de que haverá uma aposentadoria complementar, uma previdência complementar. E aí vem uma outra acusação, acrescentando as que a Denise sempre ouviu aqui, é de que os senhores estão empurrando todos para uma aposentadoria privada. Ou seja, privatizando a previdência. Absolutamente, absolutamente. As pessoas vão para o Fumpresp, que já está criado. Já está criado. Isso não é novidade. Absolutamente. O Fumpresp está aí. Foi criado em 2013 pela reforma feita pela presidente Dilma Rousseff. Tem o aval e o Banco Central banca a fiscalização. E banca a fiscalização. Então, hoje é o seguinte, quem é funcionário público federal, entrou a partir de 2013 no Serviço Público Federal. Ele não poderá receber de aposentadoria mais do que R$ 5.531. Essa é a regra, ele já entrou sabendo que é assim, ponto. Agora, além da aposentadoria no INSS, essa de R$ 5.531, que é obrigatório ele pagar, ele queira ou não queira, isso é descontado na folha dele, tem lá a aposentadoria de R$ 5. Como você tem, como você tem, como todo mundo que é funcionário do setor privado, trabalha do setor privado tem. Além disso, ele tem direito a mais um benefício. Qual é? Em querendo, e não é obrigatório, ele entra no Fumpresp. O Fumpresp é um fundo de capitalização que ele pode, em querendo, repito, não é obrigatório, ele pode colocar no valor de até 11% do seu salário, ele bota até 11% do seu salário, e para cada R$ 1 que ele coloca nesse limite de 11%, o governo coloca também o mesmo valor. Ou seja, se ele falar, eu vou contribuir apenas no Fumpresp com 5%, o governo só coloca 5%. Eu vou contribuir 11%, o governo coloca 11%. Ah, eu quero contribuir mais de 11%. Não pode, meu filho, só pode botar no valor de 11%, porque o governo só acompanha, ele até pode botar, mas o governo só acompanha até 11%. Ah, eu não quero botar nada. Não bota nada e o governo não bota nada. Isso não dá direito a ele a uma aposentadoria. Isso dá direito a ele a uma conta de capitalização que fica lá no banco. E no dia que ele quiser sacar esse dinheiro e levar para onde ele quiser, ele pode levar. E como funcionam também os fundos de previdência privada que... Exato, exato. Então, essa conversa de que está obrigando as pessoas a ir para a previdência privada dos bancos, é uma mentira, mas uma mentira inventada pelos que são contra a reforma, que são justamente aqueles que têm os privilégios. O que o projeto diz é o seguinte, nos municípios onde não tiver Fumpresp e as pessoas quiserem, e a prefeitura, porque as prefeituras podem se filiar ao Fumpresp, podem. As prefeituras podem, mas se não se filiar ao Fumpresp, pode dar a opção... Ela contribui com o funcionário. Claro, claro. Quem paga aí, no caso, o funcionário municipal que entrar no Fumpresp, quem paga também é a prefeitura. A prefeitura acrescenta, né? Acrescenta. Agora, a lei também dá a possibilidade de que pode haver a previdência privada, se a prefeitura pode dizer para o funcionário, olha, pode ser no Fumpresp ou pode ser uma previdência privada, em um banco, Banco do Brasil, Caxé Conum, qualquer um. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, para justificar como isso é mais seguro para as pessoas. Eu fui prefeito, você falou aqui no começo da entrevista, de Bom Jesus da Lapa, cidade do sertão baiano, na margem do rio São Francisco. Então, um santuário maravilhoso. É, exatamente. É uma história muito bonita. Município próspero, Lapa é o maior produtor de banana do Brasil, além da romaria, etc. Pois bem, quando eu fui prefeito, eu assumi a prefeitura em 1º de janeiro de 1993. Um prefeito que se elegeu no município próximo resolveu fazer uma previdência privada, ou a previdência municipal, um regime próprio municipal. E o grupo político dele passou comandando a prefeitura durante 12 anos. E ele, todo mês, esse grupo, sacava o dinheiro do trabalhador, do funcionário público, teoricamente, para botar nesse fundo. Quando eles saíram, não tinha 1 real nesse fundo. 1 real. Porque não houve a fiscalização, não tinha 1 real. Agora, eu lhe pergunto, será que se esse dinheiro fosse depositado em um banco, teria a possibilidade dele roubar esse dinheiro como roubou do funcionário do trabalhador? Claro que não. Não, já houve vários casos de quebra de previdência privada. Sim, mas hoje, se você tem uma quebra de previdência privada em um banco, em um banco, o PROER cobre. O PROER você tem, hoje você tem. Hoje a rede de proteção está maior. A rede de proteção existe. O trabalhador não ficará na mão. Não ficará na mão. Ao passo que nas prefeituras pode ficar. Mas ninguém está obrigando ao trabalhador ir para... Ele vai ter a opção de ir para uma previdência privada ou ficar no FUNPRESP. Portanto, esse discurso é um discurso de quem realmente é contra e que quer preservar privilégios. Perfeito. É um trabalho aqui, como disse, uma palavra até do relator da previdência, falando de perversidade. É um debate duro. Mas a gente vai continuar nessa conversa aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. Um pequeno intervalo, dois minutos e já estaremos de volta.